As vendas de automóveis até apresentaram leve recuperação no início do ano, mas o setor ainda amarga uma sequência de resultados negativos, principalmente quando comparados ao desempenho de 2015. Somente no primeiro trimestre, o tombo chega a quase 27% no Estado. Um dos reflexos é o fechamento de lojas. Desde o início do ano, 20 das 600 revendas no Estado fecharam as portas. Abrir a porta e sentir o cheirinho do carro novo é uma sensação cada vez mais rara. Mesmo com o aumento no número de emplacamentos de veículos novos em março em relação a fevereiro, no primeiro trimestre as vendas foram quase 27% menores do que no mesmo período do ano passado. Jônatas diz que só está trocando de carro porque a profissão exige. Reclama das taxas de juros. Tá difícil, subiu bastante, né? E as taxas caíram também, taxa zero, não tem mais, é complicado. Só pra te pegar uma taxa zero, tu tem que dar 60% do carro, praticamente pagar todo ele, né? Pra te pagar taxa zero, tu tem que pagar um carro de 47 mil, tu tem que dar 30 mil, aí não tem condições. O acesso ao crédito é o maior, responsável pela queda nas vendas. Quem tem dinheiro está com medo de gastar e quem não tem, não consegue crédito. O Rio Grande do Sul, um dos reflexos é o fechamento de lojas. Em localidades menores, em mercados menores, nós vamos ter fechamento de algumas unidades, destas e talvez até de alguns grupos, logicamente gerando daí algum desemprego e uma estagnação econômica onde estaria localizado essa unidade ou essas unidades ou mesmo esse grupo. Segundo o Sindicato das Concessionárias, as distribuidoras que concentram os negócios nos veículos novos são as que mais sentem a queda nas vendas. Nesta concessionária, a venda de seminovos cresceu 30% este ano, contrariando a tendência de estagnação do setor. Nós temos aquele estágio, o cliente que realmente acabou um pouco de capacidade financeira de comprar um seminovo e aquele que tinha usado e ia para o zero quilômetro, hoje ele está fazendo esse estágio no seminovo, ele está fazendo esse degrau no seminovo. Mas ele compra um produto com garantia, em lugar com confiança, não é qualquer lugar que ele vai lá e compra, ou seja, ele precisa realmente ter uma marca que dê segurança para ele. Então, é isso que está acontecendo com o mercado de seminovos hoje.